Prontos, humilhação aconteceram. Se inscreva no canal se não é inscrito e deixe aqui um comentário acerca do vídeo, o que você achou. Quanto mais os comentários, quanto mais eu sinto que vocês têm engajado pelo meu canal, mais rápido eu trago vídeo aqui no canal, certo? Futebol de Pairra, sua alegria é aqui em novo. Futebol de Pairra, sua alegria é aqui em novo. Futebol de Pairra, sua alegria é aqui em novo. Futebol de Pairra, sua alegria é aqui em novo. Fique! 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 Fique na tua vida na pú... Fique! Fique! Ei, minha filha! Saiu bem! Saiu bem! Saiu bem aqui, velho! What? What? Tchau! Tchau! Então, Fungiça, vamos! Fungiça, 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 Fungiça. Então, Fungiça, então, Fungiça. É ninguém bom! É ninguém bom de bater no Barça. Então, faz aí um chiquete já. Até lá, para acabar o jogo. Esse é o jogo em representação da Sanep. O Kabila. Olha o que o Kabila vai fazer. O jogador não quer atacar, tem medo. Já sabe, gostou do vídeo? Dá um like. Comenta aqui embaixo o que você achou acerca do vídeo. E partilhe o vídeo com os seus amigos, familiares, colegas. Deste jeito, eu quero ajudar o canal de Fute Angola crescer. E para você que quer passar e para você que quer escrever o vídeo, passa aqui no canal de Fute Angola. Basta pegar no seu vídeo e enviar neste WhatsApp que está aqui a passar. Tens que mandar. Atenção! O vídeo não pode estar editado e... Atenção! O vídeo não pode estar editado e... É editado. Essa tipo de música, reply, blá, 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 com as coisas. Não fazem isso, tá bom? É nóis. Oi, Fute Angola, Futebol de Bairro. É sua alegria e... É nóis.